Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Sabores Santistas. E hoje nosso convidado é o querido Alberto, muito conhecido na cidade, né Alberto? Muito obrigado, meu irmão. Ele faz alquimias com uma grelha. Aqui ele vai sentir uma certa dificuldade porque aqui nós vamos trabalhar no fogão, mas é também como você vai trabalhar aí na sua casa, né Alberto? Com certeza. O que você vai fazer para mim hoje? Hoje eu vou fazer um camarão crocante com rinho branco e cebolinha de guarnição. Que delícia! E como que a gente começa, Alberto? O que a gente faz primeiro? No primeiro passo, vamos temperar o camarão, digamos, com molho de ervas e só pimentar a gosto. Por num bolo os camarõezinhos. Pode temperar, fique à vontade. Esse molho de ervas, pessoal, o Alberto me contou que ele coloca aqui tomilho, limão, salsa, manjericão, alecrim, azeite, um pouquinho de pimenta calabresa e páprica doce. E azeite, somente isso a gosto. Vamos mexer um pouquinho. E isso aqui tem que ficar marinando nessa misturinha. De 30 a 40 minutos. De 30 a 40 minutos. Isso. Então, nosso camarão está pronto. Vamos... No caso de aqui, seria feito na grelha. Mas aqui vamos tentar fazer na frigideira, né? Vamos começar com os camarões? Com certeza. Então vamos lá. Nós vamos aproveitar e já vamos começar o arroz também, né? Arroz branco, com vinho branco. Então vamos lá. O arroz. Vinho branco. E a cebolinha. Aí é só deixar o vinho ser absorvido pelo arroz. E é boa essa receita, pessoal, porque vocês podem aproveitar o arroz que usou de manhã com uma cara nova no jantar, né? Com certeza. E o nosso camarãozinho está fritando. Hum... O cheirinho está ótimo. O cheirinho é bom, né? Muito bom. É bom que é um prato bem rápido, né, Alberto? Em 10 a 15 minutos, mais ou menos, de cozinhar. Olha, gente, que camarão lindo. Do fornecedor Marevida. Marevida. Que entrega... Eles entregam todo dia pra vocês também? Todo dia, todo dia. Fresquinho. Os peixes também são de lá? Os peixes de lá também. E, gente, o Alberto hoje está lá no Ferrocarril. Tolentino Figueira. Tolentino. 5 a 5. 5 a 5. E lá, além das comidas maravilhosas, com essa parrilheira comandada pelo nosso querido Alberto, tem também coisas super diferentes, como caviar de morango, né? Eu tomei um drink com caviar de morango, que era sensacional. Muito bom. As linguiças todas. As linguiças todas, não. Não tem empanadas típicas da Argentina. Esse é um outro país que se não é a linguiça, né? Tanto das linguiças, como tem morcícias, tem vinho de boi. Deixa eu ver aqui o arroz, que eu acho que já secou o nosso vinhozinho. Tá começando a fazer barulhinho. Tá ligado. Posso pôr o palmito pra grelhar? Pode. E Alberto, enquanto você frita aí esses camarões, me conta um pouquinho da sua vida, da sua história. Como é que você começou na cozinha? Eu sou cozinheiro de família, né? Vim de minha família na Argentina. Tenho tios e meu pai e minha mãe tinham um restaurante na Argentina, pelo qual é pequeno, né? Mas pelo qual eu nasci dentro de lá, como dizem lá, dentro de um cajão de batata, né? Na caixa de batata. E o meu primeiro começo foi desgastando batata, lavando prato, essas coisas todas. Como minha família era restaurante de família, eu tive coragem de pensar, pô, na parrilha, que é uma das artes que eu não faço na Argentina, né? Depois eu fui para a cocina e me fui formando, como todos dizem, um grande cozinheiro parrilleiro, né? Hum, que delícia. Ainda vai queijinho. Ainda vai queijinho. E aqui está mais um prato maravilhoso preparado pelos sabores santistas, pelo nosso querido Alberto. Obrigado, minha. Um camarão maravilhoso que vocês podem fazer na vossa casa. E agora nós vamos comer. Hum. Seus talheres. Gente, o Alberto estava com muitas dúvidas se fazendo na frigideira ia dar certo, mas ficou tão crocante que ele está dizendo que ficou melhor do que na grelha dele. Olha, JB, espero que você tenha gostado, espero que vocês vão lá ao ferrocarril comer o da grelha e façam na vossa casa para depois poder dizer para a gente, né? Claro. Qual é melhor? Obrigada, Marivida, por esse camarão fresco maravilhoso. Sem isso, o prato não seria igual. Não seria igual. Obrigada, Alberto, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, pessoal, por mais esse episódio e até o próximo programa. Obrigada, Marivida, por ter aceitado. Obrigada, Marivida, por ter aceitado. Obrigada, Marivida, por ter aceitado. Obrigada, Marivida, por ter aceitado.